O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Quando terminar o download, colocar em BR vai facilitar com o arcano também, talvez um pouco. Vamos lá! Ah, todos vocês lembram de Marcelo, né? Todos vocês não, mas quem é antigo das lives lembra de Marcelo, não é? De Assassin's Creed Origins. Marcelo que protagonizou um dos melhores clipes que eu já fiz nessa live. O cu do cavalo. Então vamos escolher, a gente sabe que nesta live, o cavalo é importante. Vamos saber sobre o cavalo da esquerda. Ok. O do meio. O que é o cavalo da esquerda? Conte-me sobre isso. Ah, você escolheu uma beleza, meu amigo. Esse cavalo é da Thessaloníia. Cado pela sua coragem. Aqui na direita. Eu gosto do look do cavalo na direita. Ah, a Macadonia. Estas são cados pela guerra. Um cavalo de guerreiro. Tá, eu vou pegar o da esquerda porque ele escala coisas. O que é que ele vai ser? O da esquerda. O que é que ele vai ser? Ah, é, é, é uma boa escolha. Mas esse particular bebê tem alguns quirks que você não pode ser consciente. Eu não gostaria que você tenha um cavalo desigual. Eu gostei desse, mano. Esse é o que eu quero. Você é certeza? Porque... Eu estou certeza, Marcos. Todo mundo beneficia. Especialmente você. Você escolheu o grande Fovos. Ele nunca me deixou. Fovos. Fovos? Lembre-se, encontre-me no templo em Sami quando você tiver o nome do meu cavalo. Nada disso. Ah, Efterpi. Tem bastante de vinho que faltou para comprar. Não, Fred. Não agora, você foda. Fibas foram roubadas. Por quem? Os cintos dos ciclopos. Quem mais? O que deram ela logo na rua? Diga-me onde eles foram. Na direção de Vittimena Beats. A bela? Ela pode nadar? Eu vou pegar ela. Sim, vá. Mas não esqueça de Dyrvuris, Alexios. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada... Deixa eu dar uma boa olhada em você. Seu nome não vai ser Fovos, não. Desculpa, mano. Você merece um nome melhor do que esse. Seu nome vai ser... Deixa eu pensar com carinho. Deixa eu olhar bem para a cara dele. Janjão. Esse é o nome do cavalo. Gente, apresento a vocês todos Janjão. Olha aqui. Pronto. Tem que vir. Tem que vir da... Do âmago, velho. Tem que vir da alma. Eu olhei para a cara dele e o nome dele é Janjão. Vamos, vamos. Bora, Janjão. Janjão. Felipe Borges e um número de celular logo em seguida. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu follow. Puxa dele, desculpa qualquer coisa. Caralho, Janjão. Puta que pariu, Janjão. Janjão, tu me fudeu, Janjão. Janjão, tu me fudeu, velho. É assim que vai começar a nossa relação, velho. É isso aí que você quer para a sua vida? There they are. I'll sneak up on them malakes. A segunda opção, o Noel. Janjão. Janjão. Eles vão tudo morrer, gente. Desculpa aí. Calma aí que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou muito stealth, gente. Eu sou muito stealth. Eu sou o stealth do stealth. Campeão nacional de, de, de pique-esconde. Hum, isso não foi uma perda. Vem aqui, irmão. Cheguei. Cheguei aqui, velho. Não? Não, peraí. Vai que eu vou resolver isso aí. Vou resolver esse passo. Cheguei as bombas. Ah, boss. Jurei que dá. Tudo par do plano, gente, tudo par do plano Eu falei que vocês iam morrer tudo Olha, irmão Ei Nossa Esse estilo aí Saquear, né? Alexios, eu estou aqui Oh, meu bem, espera um pouquinho aí, papai está ocupado Papai está aqui roubando os cadáver É, rapidão Só um minuto Um camalhão Eu sou um chamalhão Essa referência aí é para os fortes, velho Essa referência foi para os fortes, velho Desculpa aí Meu bem, você espera só um minutinho Está confortável, né? Só eu dar uma saqueada aqui Aí, ok Está tudo bem, meu bem? Eu sei Porrada na children Porrada na children Eu tenho que te abençoar Ah, eu quero te abençoar Ah, eu vou te abençoar De novo? O que é o seu trabalho? O que eu não entendo? Um soldado ensina-se. Bom, bom. Veja-me! Isso é suficiente, Nicolaus. O sol está subindo. É hora de comer, não você acha? O que você está comendo hoje? Hoje nós temos... Casandra. E o que uma bebida ela vai ser! Não, não ela, me manda, mas eu gosto de comer. Sim, sim, você é tudo mais saudável. Agora, vim dentro. Os cabelos se tornam branco. Sim. Lançar ela na cama. Sim, Padre. É da bosta, né? É da bosta, é da bosta. Você... É a minha maior bosta. Lembre-se disso. Você vai trazer essa família... ... à glória. Não dá pra ver uma família feliz em jogo aí. É a família da bosta. Vai. Ô moço, eu tô... Eu meio que eu tô vendo tua bunda, moço. Só... só me ajuda nessa aí. Obrigado. Não, legal que eu... Praticamente eu tô no doutorial ainda, né? O que eles disseram? Eles disseram que os Cyclopes colocaram uma grande bosta em você. Talos, o Stonefist, quer que você esteja morto. Talos, o mercenário. Ah... Eu nunca estou em problema. É melhor pegar ele antes de você. Eu ouço que ele é realmente maluco. Realmente maluco. Eu vou encontrar meu caminho para a cidade. Quer? Talos, o Stonefist? É só o que eu preciso hoje. Outro cabelo. Eu vou ter que cuidar disso. Tá, deixa eu ver se eu... Caçadores de recompensa, como Talos, são mercenários. Os X que caçarão você sempre que houver, o contrato já compensa na sua cabeça. Os contratos geralmente podem ser pagos, mas o Cyclope não aceitará pagamentos. Ok. Ok, justo. Deixa eu só ver. Aham... Retornou na tela inicial. Retornou agora? Sim. Tá. Vamos botar em português agora, gente. Caralho! Não salvou, velho! Não salvou, velho! Ah, puta que o pariu, velho! Sai da frente, gente! Janjão! A gente vai ter que ir lá tudo de novo, hein, velho! Ah, jogando o assassino Euclides, né? É... É isso aí, Lucas. É isso aí. Que é... Espartano! Que é... Espartano! Cadê o... O... Não! Não! Como é que eu chamo o Jão, velho? Janjão! Não... Ah, montaria indisponível. Ok. Entendi, entendi, entendi. Mas eu descobri como é que é. É segurar o pra baixo. Aí, ó. Tá vendo? É que é nos termos dele. Bora, Jão! Fogos! Fogos de qual é rolo, gente? Qualquer live que vocês forem. Qualquer live que vocês forem. Se vocês verem, alguém chamando de Fogos. Você fala, não é Fogos. O nome desse cavalo é Janjão. E se a porra tem cara de Fogos? Não tem cara de Fogos. Janjão. Vão lá. Minha missão é. Colete o dinheiro do mercador em Samy. Quebrar os objetos de Duris pode incentivá-lo a pagar a sua dívida. Matar Duris sempre é uma opção. Gosto como o jogo pensa. Não. Rápido não. Só, né. Porque aqui eu sou o mestre do Stealth. Eu sou o mestre do Sorrateirismo. Sou silencioso como um peido fedido. Não. 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 Só, né. Samy. Duris vai estar na loja dele. Alexus. Que bom te ver. Você não tá me vendo. Eu sou Stealth. Que bom te ver. Não tá me vendo. Oi, seu guarda. Tudo bom? Que bom te ver. Tudo bom, queridão? Oi, Turis. Os negócios parecem bem. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha. Atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. Ah, então você não deveria ter pego emprestado. Tem razão. O dobro é demais. Tá bom. Um roubo? Isso é um roubo. Foi o que eu disse ao Marcos. Você o conhece. Ele é... exagerado. Se você pagar, tudo isso vai acabar. Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a... 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 a um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele tá fazendo é loucura. Só uma pessoa boa. Nisso você está certo. Esqueça as dracmas. Marcos e eu precisamos conversar. Está me deixando ir? Então ao menos leve essa espada. Nada de especial. Mas é melhor que essa sua toda enferrujada. Com o Ciclope envolvido eu vou precisar. Faça o Marcos andar na linha. Ou vocês dois já eram. Sai da frente cara. Sai da frente. Tô trabalhando no puteiro que a tua mãe trabalha. Aquela vagabunda desgraça. Me deixa em paz que eu sou stealth. Você não tá me vendo não. Sai da frente. É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você malaca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar pra Cefalônia. Ele vai vir te quebrar assim que atracar se você não pagar. Agora sejamos razoáveis. Não dá pra se esconder pra sempre atrás do seu glorioso miste os Marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho pra ver o Ciclope te dando de ração pros bodes. Ah, Alexios. Eu estou vendo pelo seu sorriso que Duris pagou suas dracmas. Quem está sorrindo? Acabei de descobrir de onde você tirou as dracmas para o vinhedo. Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível. É impossível. Você fez uma promessa idiota, Marcos. Que não dá pra cumprir. Achei que você fosse invencível. Talvez eu seja, mas você não. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada. Jovem e solitário. E eu tinha tudo. E eu te dei um mundo. Cefalônia na palma da sua mão. Alexio! Equipe os itens. Cassandra! Daqui a pouco, Noel. Daqui a pouco. É impressionante. Danos e passos. Iriações mudas. Mas ser legal que o NPC mercante sempre vai te render um item. Justamente ali. Galera, eu preciso relembrar vocês. Que vocês... Estão na mão de vocês. Fazer que essa live cresça. Que... Que a... Que a palavra se espalhe. E que... Consigamos mais e mais seguidores. E mais e mais coisas pras lives. Que que você pode fazer? Simples demais. Divulga a live. Divulga no seu WhatsApp. Divulga no seu Messenger. Manda pra um amigo. Manda pra um brother. Manda pra tua namorada. Tô namorado. Por aí vai. Joga no seu Twitter. Joga no seu Instagram. Joga no seu Facebook. Conto com vocês, gente. Que tal fazermos um trato? Eu faço algo por você. Você faz umas coisinhas pra mim. Todos saem ganhando. É a melhor oferta que lhe farão. Pense bem. Espere. Cefalônia. Que presentão. Você não era nada assim, Marcos. E olha onde chegamos. Você é a pessoa que fala em terceira pessoa, velho. E agora o Ciclope vai levar tudo embora. Não posso te proteger dele pra sempre. Ele vai me matar também. Ah... Não tenha medo dele. Olha só pra você. Como vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Vem Cromwell. Serem bem-vindos. Obrigado pelo seu follow. Puxa de cadeira. Desculpa qualquer coisa. Não vai te salvar de mim, Marcos. Drusilla. Estava mesmo falando de você. Estava. Preciso da madeira, Marcos. Gabriel 01 e por aí vai. Serem bem-vindos. Obrigado pelo seu follow. Não vou fazer nada com esses bandidos malaks roubando a madeira. Mas é claro. Pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexios. Ele já tem um plano para cuidar desses bandidos. Ele é do tipo silencioso, mas mortal. Não importa quem seja. Alguém tem que estripar esses bandidos. Hoje. Ideia maravilhosa. Eu, porém, vou correr pra casa. Alexios tem uma solução para o dilema com o Ciclope. Fale comigo quando puder. Se quiser a sua madeira, vai ter que consertar meu arco antes. Hmm. Costumo só pagar depois do trabalho feito. Mas está tudo em passo de lesma. Venha com o meu. Os arcos vão me deixar rica igual Creso. Eles são bons mesmo, então? Eu gosto de gente que corre igual eu, mano. Vai sair empurrando todo mundo. Os arcos precisam de arcos bons para segurar os espartanos. Então eu passei também. Todos saem ganhando, eu acho. Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios de merda. Você faria uma fortuna na guerra. E soube que é um espartano disfarçado. Isso ficou no passado. Sou cefaloniano agora. Deixe-me ver. Prontinho, como novo. Esse arco é forte como o próprio Eraclis. Experimente. Atire sua flecha em um boneco. Ok. E aí E aí Espere um mônica t€